Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração do Salmo 42, que é a oração forte e poderosa que renova as forças dos que estão abatidos. Deus, talvez você esteja abatida ou abatido, triste, desanimado por causa de algum problema, por causa de alguma situação que você está vivendo. Mas Deus, Ele nos deixou o Salmo 42. É aquela oração que nos renova. É aquela oração que tira de nós a tristeza, o desânimo e nos enche da força de Deus para lutar. Se você quiser, escreva aqui nos comentários o seu problema. O que tem te causado o desânimo? O que tem deixado você abatida, abatido? Pode escrever aqui nos comentários e nós já iremos orar por você. Se você está aqui e não é um inscrito, não é uma inscrita, aproveite também para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Assim, você irá receber orações que vão ajudar você. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado, avisada, quando estivermos aqui orando. E querendo mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Vamos orar então? Fica comigo até o final. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente e o seu Deus onde está. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. perguntando sem parar. E o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que agora nós entramos na tua santa e poderosa presença para realizar a oração do Salmo 42. A oração forte, poderosa, a oração de poder para renovar as forças de todos os que estão abatidos, cansados, tristes e desanimados. Assim esteve um dia Davi. Davi, um dia esteve doente. Um dia esteve sozinho. Até os seus melhores amigos o abandonaram. E as pessoas que vinham até ele perguntavam Aonde está o seu Deus que não te ajuda? Davi, nada respondia. Apenas orava. 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 Até que o Senhor estendeu a mão para ele e o ajudou. E nós temos feito a mesma coisa. Temos orado, meu Pai. Temos pedido para o Senhor estender a mão para os abatidos. Então estende a mão para essa pessoa que está tão triste, que está tão desanimada, que está tão, meu Pai, perdida diante dos problemas que ela está passando. Ajuda ela, meu Deus. Eu não sei o que está se passando com ela. Mas eu sei que se ela está ouvindo essa oração aqui do Salmo 42, não é uma coincidência, mas foi o Senhor que preparou para poder ajudá-la. E em nome de Jesus, não importa o problema, a situação, e não importa o que os outros falam, ela vai se levantar, ela vai se recuperar e ela vai voltar a sorrir em nome de Jesus. Abençoa aqui a todos os pedidos de oração que são deixados nos comentários aqui do canal. que cada pessoa que deixa o seu pedido possa ser visitada, possa ser tocada e possa ser abençoada pelo teu poder. Pois essa, meu Deus, é a oração que fazemos ao Senhor com o Salmo 42. E eu te agradeço em nome do Pai. Eu te agradeço em nome do Filho. e eu te agradeço em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo. Isso. E diga agora, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza absoluta que o Senhor Jesus já está abençoando a sua vida através dessa oração que fizemos baseada nesse Salmo. Agora, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso mesmo. Não perca tempo. Se inscreva em nosso canal para que Deus possa estar abençoando a sua vida. é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho. Isso é importante. Todas as notificações para você ser avisado, avisada quando estivermos aqui orando. E se quiser mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração com aquele que está passando por problemas. Eu vou deixar aqui mais orações aparecendo aqui agora no final aqui na tela para você ouvir a hora que você quiser. Deus abençoe você. Em breve, eu estarei de volta com mais um Salmo de poder. Fica com Deus. Amém. 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 Amém.